A receita tradicional do bacalhau à Coimbra está de volta à mesa, desta vez no restaurante solar do bacalhau, na cidade dos estudantes. E você que está desse lado está convidado a vir conhecê-la. Esta receita vem do início do século XX, por volta de 1930 a 1940. É um bacalhau com os ingredientes simples, mas um bocado complexa, porque acaba por ter vários métodos de confecção, onde inclusive passa pela cozedura, fritura e vai ao forno e termina com o assado, onde os ingredientes são os ingredientes simples de acesso a toda a gente na altura, que era a cebola, o alho, o azeite, a farinha, o bacalhau, a batata. Excelente iniciativa de recuperar um prato que tem grande história e grande passado em Coimbra, que é o bacalhau à Coimbra, e portanto juntou vários parceiros, desde logo o restaurante onde a iniciativa acontece o solar, mas também o alugrado, um grande operador muito respeitado no fiel bacalhau e portanto esta é uma iniciativa muito importante para a cidade, para a região. Eu tinha uma receita, tinha um texto escrito, não tinha nenhuma imagem, eu fui pesquisar, não tinha nenhuma imagem para tirar uma ideia de como é que era apresentado, como é que era o prato final, o aspecto, e entretanto eu fiz várias vezes, fui estudando a receita, fui experimentando e fui fazendo e fui até que cheguei ao prato que foi apresentado hoje e julgo que era assim que era feito o bacalhau à moda de Coimbra, neste caso, em 1930. O bacalhau é um prato de excelência, está muito presente na mesa portuguesa, na memória portuguesa, lançar hoje ou relançar hoje o bacalhau à Coimbra é dar aqui um fortíssimo contributo para que Coimbra seja ainda mais projetada e possa atrair mais gente. Obrigado. 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 Obrigado.